A brisa do crack é o seguinte, te leva... Na hora que você pô, dá uma paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra lei, mano. O que a pessoa vê? Ah, vê gnomos, vê fadas. É mesmo? Vê bichos, é, dependendo do negativismo, vê demônios. É mesmo, vê tudo isso? Vê tudo isso, vê vultos, vê satanismo, vê tudo isso. E aí fica eufórico? Fica eufórico, sai do ar, sai do ar. A mãe não dá o dinheiro, o cara sequência a criança na nóia de usar o barato e apunhal a criança, apunhal a criança, apunhal a criança, apunhal a criança, apunhal a criança na brisa, na nóia. Pensando que vai salvar ele de alguma coisa, matando a criança para usar a pedra. Como é que é o bode? A tristeza, a depressão? Depressão. A pessoa sente o quê? Mais do que um nicho. Mais do que um nicho. A pessoa se afunda mesmo. Ela se afunda, ela vira um nicho, ela vira podre. O corpo dela começa a pegar bicho. Ela só quer pedra, só quer pedra, e os morotó comendo a carne. E ela não quer saber, ela quer saber da pedra.